Três facetas aproveitaram a paradeira de feriado de Natal pra invadir e furtar chácaras. Mas na hora do arrocho, aquele arrocho, eles não conseguiram nem disfarçar e se enrolaram pra caramba, galera, tentando inventar aquele blá 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 pra enganar a polícia. O resultado, o trio de antas acabou se entregando facinho, facinho. Cleito Barbosa, aqui ó, na minha tela. Como é que foi a parada desse furto aí, cara? Não sei, não. Você tava dentro do carro? Sim. Você foi abordado junto? Sim. Você não sabe de nada? Não, mas foi só ajudar a carregar as coisas. Foi você que botou o Atlético na furada aí? Foi não, não tem nada pra falar não. Você também foi convidado a fazer uma mudança? Não tem nada pra declarar não. Você que tava dirigindo o carro? Como é que você não, cara? Quero conversa também não. Você não quer conversa também não? Não tem nada pra falar não. Você tava metido no crime? Falar nada. Que história é essa dessa mudança que vocês foram fazer, cara? Sem autorização do dono? Como é que foi esse lance aí? A equipe do DF Alerta acompanha agora mais um flagrante do TOR, Tático Operacional Rodoviário. Três elementos foram presos com esse carro cheio de produtos furtados de duas chácaras na ponte alta. Vários botijões de gás, duas televisões e três vagabundos aqui na delegacia. E os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. Nós estávamos em ponto de bloqueio na área da Samambaia, né? Quando visualizamos o veículo com três indivíduos e diversos produtos. Depois da abordagem aí, questionamos os indivíduos a origem desses produtos e os mesmos entraram em contradição. Posteriormente, depois de muitos questionamentos, eles confessaram que esses produtos são caxanga da área da ponte alta norte. Eles entraram em duas chácaras na ponte alta norte e subtraíram esses pertences aí. As equipes do TOR fizeram abordagem, até porque estranharam, né? O camarada com a cabeça meio pendurada aqui pro lado de fora fizeram abordagem e descobriram os objetos. Quando começaram a revirar o carro, o vagabundo olhou pra eles e falou Cuidado aí com minhas coisas pra não quebrar. Após diversos questionamentos aí, cada um falava uma situação diferente, né? E os caras manjam, viu? Porque caber quatro botijões de gás num pontozinho desse aí, duas televisões, uma de 60 polegadas. Complicado, os caras são especialistas aí em caxanga. Fala, teu nomeio, bicho. Rubens Oliveira Cigutson. Quantos anos você tem, Rubens? Dezenove. Posso pro Atlético, né? Não. Posso não? Não. E coincidência é essa tua camisa? Nós uso o que tem, né? Ah, bota fé. Como é que foi a parada desse furto aí, cara? Nem sei não. Você tava dentro do carro? Sim. Você foi abordado junto? Sim. Você não sabe de nada? Não, mas foi só ajudar a carregar as coisas. Pediram pra vocês fazerem uma mudança? Isso. A essa hora da noite? Era mais cedo. Era mais cedo? Uhum. Não falaram pra você que era um roubo? Não. Você tem passagem, Rubens, pela polícia? Sim. Passagem por qual crime? Porte. Porte de arma? Isso. Você conhece os dois, hein? Sim. São seus amigos, parentes? Amigo. Amigo. E os seus amigos não contaram que era uma furada? Ou eles também não sabiam? Vamos passar com o segundo elemento aqui. Como é que é o seu nome, cara? Flaviano. Flaviano do quê? Flaviano de Souza. Quantos anos você tem, Flaviano? Eu não tenho nada pra declarar, não, senhor. Nem sua idade? Não. Tem passagem pela polícia, Flaviano? Tem, não. Foi você que botou o Atlético na furada, hein? Foi, não. Não tem nada pra falar, não. Você também foi convidado a fazer uma mudança? Não tem nada pra declarar, não. Você que tava dirigindo o carro? Você brotou de dentro do carro também? Aham. Você foi pego inocente? Foi. Tem passagem, Flaviano? Não tem, não. Não tinha, né? Agora tem, né? Tem um terceiro aqui, Flaviano, que é muita conversa. Vamos ver o terceiro aqui. Como é que é o seu nome, cara? Quero conversa também, não. Você não quer conversa também, não? Não tem nada pra falar, não. Você tava metido no crime? Que história é essa dessa mudança que vocês foram fazer, cara? Sem autorização do dono? Como é que foi esse nome? Essa época de final de ano aumenta muito o índice aí de furto à residência, né? E os indivíduos se aproveitam dessa situação. Posteriormente aqui também foi constatado que o celular de um dos indivíduos, é produto de roubo e o mesmo vai ser autuado também pelo crime de receptação. Inclusive esse veículo aí, ele tá envolvido também com o roubo de um outro veículo lá no PSU, na QNP 30, no mês de outubro. Posteriormente a vítima vai vir aí e fazer o reconhecimento dos indivíduos aí como possível autor do delito. Os policiais militares do TOR voltam a patrulhar as ruas e rodovias aqui do Distrito Federal. Claro, em busca de mais ocorrências, mais flagrantes. DF Alerta, a verdade na lata.